A crise no mercado de trabalho atingiu de forma desigual as diferentes faixas etárias do país. Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o índice de desemprego no Brasil é de quase 12%. E aqui em Segipe, o número é ainda maior, 13,4%. Os jovens são dos mais atingidos nessa estatística. O Instituto João Carlos Paz Mendonça de Compromisso Social realiza diversas oficinas com o intuito de prepará-los para o mercado de trabalho. A gente trabalha no Instituto sempre visando mais a parte atitudinal. O Instituto quer que todos os jovens sejam melhores cidadãos na nossa sociedade. Então a gente trabalha sempre mais a parte atitudinal e também preenchendo a parte conceitual com os assuntos que eles precisam no dia a dia. Então precisamos formar jovens que sejam melhores para a sociedade, mas também que tenham conteúdo para poder agir na sociedade. A Lícia nunca trabalhou. E agora, com a idade avançando, ela procura uma maior capacitação. O objetivo é sair na frente na hora da concorrência. Eu vim atrás por experiência. Eu queria começar a minha independência, saber como agir no mercado de trabalho, que atitude poderia me levar a ser melhor, o que eu poderia fazer para começar a caminhar sozinha. A psicóloga Alessandra Araújo conta que as empresas vêm exigindo cada vez mais do colaborador e espera do jovem o espírito de liderança. Geralmente, quando a gente fala em liderança, a gente acredita que está falando de liderar o outro, de comando. Para mim, tem muito mais a ver com autogestão. É quando você começa a liderar a si mesmo. É autorresponsabilidade. Eu acho que as empresas e o mercado de trabalho hoje exigem que o colaborador cuide de si. O Instituto visa a empregabilidade de pessoas entre 16 e 24 anos, que estudam ou concluíram ensino médio em escolas públicas. Este empresário tem parceria com o JCPM. Ele conta que abrir uma oportunidade para o primeiro emprego é importante. É muito importante. E certamente é uma pena que o país não trilhe por esse caminho. O governo não investe em treinamento dos jovens. Os jovens saem da escola sem nenhum treinamento, sem nenhuma qualificação. E fica com alto índice de desemprego. Ele fica exatamente sem condições de progredir, de um progresso na sua vida. E fica com alto índice de desemprego. O que é isso?